E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Mais um dia cheio de sol em todo o estado de São Paulo. Ventos ainda sopram do mar. Distantes lá do alto mar chegam até a faixa leste de São Paulo. E as praias, a capital, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba, terão temperaturas menos elevadas em relação ao interior, que continuará com um calorão danado e baixa umidade, tomando muita água pessoal do interior, também da faixa leste. A queda na umidade é menor na faixa leste, mas também é significativa, abaixo dos 30% em alguns momentos. No interior, abaixo dos 20%. Aí é grave a situação de alerta já entre o centro do estado e o Mato Grosso do Sul. Temperaturas elevadas acima dos 30 graus no interior, litoral até os 25, 26, capital também. Não há novidade nos próximos dias. Tempo de sol, clima mais ameno em todo o litoral. Um abraço a todos. O Homem do Tempo